Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Vai ter revoada, já chamei as perversas, já aluguei a chagra E na JBL atualizadas, e ela tudo doida pra jogar a raba Chega o fim de semana, vai ter revoada Já chamei as perversas, já aluguei a chagra E na JBL atualizadas, e ela tudo doida pra jogar a raba Só de paredão, bebe e loló Amiga tudo doida, numa putariação Só de paredão, o uísque MD, o desmatero é grande, aqui nós bota pra fuder Só de paredão, bebe e loló Amiga tudo doida, numa putariação Só de paredão, o uísque MD, o desmatero é grande, aqui nós bota pra fuder E olha o caralho, bora para nós ter ação E vem, 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 Chamei as perversas, já aluguei a xanga Vi na JBL e atualizando E ela tudo doida pra jogar na rava Sou de paredão, bebe e loló A nega tudo doida, numa putaria só Sou de paredão, whisky e MD Eu desmatei lá grana que nós bota pra fuder Fiz som de paredão, bebe e loló A nega tudo doida, numa putaria só Sou de paredão, whisky e MD Eu desmatei lá grana que nós bota pra fuder Vem, vem, vem Bora e feira com as facções, bora netinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Genovio Bravo Biancantor Comigalinho E que menina safadinha, ela gosta do perigo Cê tá pra malandro, cê tá pra bandido Vai brotar aqui na base, hoje ela vai fuder comigo Cê tá pra malandro, cê tá pra bandido E que menina safadinha, ela gosta do perigo Cê tá pra malandro, cê tá pra bandido Vai brotar aqui na base, hoje ela vai fuder comigo Eu acho gostoso o que ela fala no ouvido Eu sou tapetinha, safadinha, eu gosto dos caras de tralho Eles me pegam a minha maceta e dá tapas na minha cara Cafetinha, safadinha, gosto dos caras de cara Lindo, pega-me uma seta e dá cama na minha cara Joga na pressão, meu filho Piseiro, cariri, bora louca da mídia Bora lá baixar tudo gordinho Bora até camodas Bota pra Toraca, maneri Bora a lairra do gurgião, meu filho Que menina safadinha, ela gosta do perigo Senta pra malandro, senta pra bandido Vai brotar aqui na barra, hoje ela vai fuder comigo Eu acho gostoso o que ela fala no ouvido Que menina safadinha, ela gosta do perigo Senta pra malandro, senta pra bandido Vai brotar aqui na barra, hoje ela vai fuder comigo Senta pra malandro, aí Tô cafetinha, safadinha, gosto dos caras de tralho Eles me pegam a minha manceta e dá cama na minha cara Tô cafetinha, safadinha, gosto dos caras de tralho Eles me pegam a minha manceta e dá cama na minha cara Tô cafetinha, safadinha, gosto dos caras de tralho Eles me pegam a minha manceta e dá cama na minha cara Tô cafetinha, safadinha, gosto dos caras de tralho Mais uma nossa, meu filho Bora, FN, confecções, bora, neto, bora, fernando Olha, Michel, esqueça tudo Então avisa que o Cesar é do Pizeirão, papai Estoura o Mestre E acabou, vai Vamos que vai Vai, David E traição, traição, romance não é compromisso Amor é amor, solteiro não gosta disso E vem de quebradinha, mulher pra nós dar sumiço Vem de quebradinha, baby, pra nós dar sumiço Traição é traição, romance não é compromisso Olha que amor é amor, solteiro não gosta disso E vem de quebradinha, mulher pra nós dar sumiço Então vem assim, Hillary, na frente do parede não vai Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Gostosinhas gemas podem sentar Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Gostosinhas gemas podem sentar Eu vou sentar, você é lá na gluque do bandido Vem de quebradinha, mulher, pra nós dar sumiço E vem de quebradinha, mulher, pra nós dar sumiço E traição, traição Amor é amor, solteiro, nós já diz Vem de quebradinha, bebê, pra nós dar sumiço Vem de quebradinha, ai Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Eu vou sentar, vou ser lá na glóquita, o bandido Gostosinhas de mais, pode ser lá sem compromisso Bora paredinho smooth, bora paredinho amarelo de altaneira Paredinho AMF Bora meu parceiro, Alejandro Gugel Festa no interior, tu sabe como é Tem gente de todo canto, piseira e muita mulher No meio do noído, gostou de sacudido Vai ouvindo aí o que aconteceu No meio que eu conheci uma francesa No meio do desmateiro A bichinha fica louca e gamou No raqueiro eu conheci uma francesa No meio do desmateiro A bichinha fica louca e gamou Ela dizia bonjo, eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo, eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo, eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo, ela dizia bonjo, eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo, eu dizia eu quero tu A gente pegou Bora piseira o nordeste, não bora teca moda Bora Douglas Santos, Saclé CD Bora modesta e moral, bora para o digital Fecha no interior, tu sabe que tem gente de todo canto, piseira e muita mulher No meio do noído, gostou de sacudido Vai ouvindo aí o que aconteceu comigo Eu conheci uma francesa No meio do desmateiro A bichinha fica louca e gamou No raqueiro eu conheci uma francesa No meio do desmateiro A bichinha fica louca e gamou No raqueiro ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Vai ouvindo aí Ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Ela dizia bonjo Eu dizia eu quero tu Que desmantela é em duas ICD Vem, 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 vem Bora, gente, é do pisouro, bora, mostachou Bora, mafão Bota pra tora, tá, one, neri Vai, tenta, moda Bora, Ronaldo, da parede, atrevida Bora, Natanzinho Joga mais uma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Çalla com as caminha Pará comprar um raio Piça safada deixou com o tesão Tu tem o mol gapão VUCOR ME DO 7 VUCOR ME DO QUARTO À noite chega eu vou ter comem Até amanhã sei Não sou mais criança E quando a brisa da noite chegar E nós vamo transa VAMO FAZER CRIANÇA JOSS Vem, vem pra prazer vai me satisfazer Dentro do TG eu sinto pra você, tu vai me gozar até amanhecer O Rio vem brindar prazer, vou me satisfazer Dentro do TG eu sinto pra você, tu vai me gozar até amanhecer O Rio vem brindar prazer Bora para a administração da Anderson Bora, Alejandro Burjel, tamo junto papai O Rio vem brindar prazer Bora, Parada do Porteiras, esqueça tudo Quero saber da minha rapariga, saio com as amigas pra comprar um raio Bicha safada, deixou com o tesão, tu tem um modo dano Vou te comer, a noite chega eu vou te comer até amanhecer Não sou mais criança, e quando a brisa da noite chega E nós vamos transar, vamos fazer criança O Rio vem brindar prazer, vou me satisfazer Dentro do TG eu sinto pra você, tu vai me gozar até amanhecer O Rio vem brindar prazer O Rio vem brindar prazer Vou me satisfazer Dentro do TG eu sinto pra você, tu vai me gozar até amanhecer O Rio vem brindar prazer Outro do TG eu sinto pra você, tu vai me gozar até amanhecer E aí ??? Quem lá até amanhecer Meu Deus Com licença Tchau, tchau. 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 E acabou. Tchau, tchau. 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 Essa é pra quem gosta de piruzada Lega o dedo meu tecladista Bota o teclado pra fumar Essa daí vem pressão Chame-se a turma Mais uma nossa papai E a Cadô Vai, vem, vem, vem Eu digo assim ó Não me leva mal Mas eu sofri pra ela Ela sentando para essa treinovela Sei que não é Natal Mas essa eu fiz pra tu Piranha safada viciada em Peru Não me leva mal Mas essa eu fiz pra ela Ela sentando para essa treinovela Sei que não é Natal Mas essa eu fiz pra tu Piranha safada viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go, baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Vou botar na tua boca, não choca Vou botar na tua boca, não choca Vai! Bora, canto! Chama! E a turma lá pisadinha É pra tocar no paredão Escuta aí, ó! E a senhora vem E não me leva mal Mas essa eu fiz pra ela Ela acertando para essa atriz de novela Sei que não é Natal, mas essa eu fiz pra tu Piranha safada viciada em piru Não me leva mal Ela acertando para essa atriz de novela Sei que não é Natal, mas essa eu fiz pra tu Piranha safada viciada em piru Essa eu fiz pra ela que é viciada em piru Esse eu fiz pra ela que é viciada em piru Piranha viciada em piru Piranha viciada em piru Eu vou botar na tua boca, não choca Quando o mundo que tá na tua puta Checa e tudo mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL